Eu fui interrompido por um telefonema, mas agora continua aqui, olha aqui, aqui só tem, nesse pedacinho aqui, só tem restaurante, do lado esquerdo, do lado direito, aqui tem um carro passando, você deve ser de morador, porque não pode dar carro aqui, olha a quantidade de restaurante, mesmo no inverno aqui tem laranja, loucura. Olha só, e aqui no final, eu vou fazer questão de determinar essa pequena filmagem, isso é um carvalho, mas atrás desse carvalho tem uma oliveira, que é do século XVIII, 1700 e alguma coisa, mas vale a pena ser vista e filmada, porque é uma coisa extraordinária. Bom, aqui já acabou o bolo, depois tem a rua, a próxima rua, vou filmar, são três ruas, essa daqui, estou me aproximando, essa oliveira é uma coisa inacreditável. Olha aquele tamanho, olha o tamanho dessa oliveira, olha o tronco dela, dividido em três. Ok. Obrigado.